Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Nós voltamos aqui para falar, dar continuidade sobre o livro do profeta Daniel, eu e o professor Joás. Estamos aí, de novo. De novo. Dessa vez nós vamos falar nesse programa só do capítulo 7, porque a partir do capítulo 7 são os capítulos proféticos até o capítulo 12. Isso. Esse capítulo é um pouco complicado, professora, só eu que acho. Um pouco, né? Generosidade, né? Um pouco. Esse capítulo às vezes confunde um pouco, porque ele também é escatológico, né? Algumas coisas já aconteceram, outras... É um aspecto das escrituras apocalípticas, né? Elas narram coisas que já aconteceram, que estão para acontecer e que vão acontecer ainda. E às vezes tudo se confunde, né? Você olha os escritos e olha para fatos históricos, parece que aquilo foi escrito depois dos fatos. Mas aí, quando você olha a Bíblia como um todo, né? Todos os escritos proféticos, principalmente, né? Por exemplo, Daniel junto com Apocalipse. Você vê que ele está narrando, sim, coisas que ainda aconteceriam bem depois dele, né? Mas coisas lá no futuro, né? Bem distante. Aí a escatologia tem essas nuances. A gente precisa estar atento a essas coisas também. E coisas que ele viveu, né? No período dele aqui, tem coisas que ele... Tem reinos aqui que ele passou por eles, né? Aqui no capítulo 7 é o sonho de Daniel, né? Ele sonha com os quatro animais. Isso. Aí eu vou ler a parte, né? Ele fala assim, que ele escreveu o resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os dois pés como um homem que recebeu o coração de homem. Antes de eu passar para o segundo animal, vamos falar desse, para eu não confundir. Esse leão, parecia um leão e tinha asas de águia. É interessante que até aí, né? Você vê na primeira parte do livro, até o capítulo 6, você vê como que a história do próprio povo de Deus, de Israel e o povo que o escravizou, como que a história desses povos se mistura e às vezes se confunde. E Daniel parece narrar essa história do ponto de vista de quem está de dentro e junto da realeza. E aí, de repente, muda drasticamente. O capítulo 7 já começa, a segunda parte do livro, já começa com um sonho e visões de Daniel. Teve Daniel sonhos e visões. E aí começa falando desse primeiro sonho aí. Até aqui, Daniel estava acostumado a ouvir e até interpretar sonhos de outros. E até quando outros nem se lembram do que sonhavam, Deus revelava o sonho para ele. Daniel estava acostumado com isso até agora. E aí tudo indica que a essa altura ele está lá nos seus 70 anos. 70 anos. Já é um senhor idoso, não é mais o jovem Daniel que chegou numa terra estranha. E agora Deus dá visões para ele e dá sonhos. E aí o primeiro sonho vem esses quatro animais. É bem enigmático, né? Uma mudança brusca de narrativa. De narrativa, né? Começa agora uma escrita mais apocalíptica, né? É, e a gente fala assim, talvez até fantasiosa, alguns podem achar, né? Parece muito enigmático, muito simbólico, né? Muito simbólico. Assustador até, que ele mesmo se mostra perturbado depois, perturbado assim, no sentido de assustado. Ele ficou assustado, né? No final nós vamos ler o versículo lá do que ele fala. Ele ficou muito assustado, né? Ele ficou até com medo, assim. É. E aí, bom, o primeiro animal, que é o leão, né? O leão com asas de águia. Você vê que há várias maneiras de interpretar esse sonho aí, né? Os sábios têm feito basicamente de duas formas, né? Alguns têm olhado para esse sonho, interpretando como esses quatro animais sendo reinos lá do futuro, da história, né? Da humanidade e outros estudiosos aí, na sua maioria, têm olhado numa visão de complemento daquele sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2. Há dezenas de anos atrás, né? Talvez 50 anos atrás. A estátua da cabeça de ouro, peito e braço de prata. Isso. Depois a Dani pode até pôr aqui, né? A comparação. Isso. É muito ilustrativo, né? E esclarecedor, né? Então, é o ponto de vista mais aceito, mais divulgado, né? Então, cada um desses animais seria cada um daqueles períodos históricos de governos mundiais, né? Então, esse leão aqui seria o primeiro, né? Um símbolo de poder, né? Leão é um símbolo de poder, né? E aí, esse leão seria o primeiro império, né? Que é o império babilônico, né? Aquele de Nabucodonosor ainda, né? E aí, não precisa estender muito esse comentário, porque nós já vimos isso nos capítulos anteriores, como que aconteceu, né? Então, aquele império babilônico foi um império estrondoso, né? Foi um negócio magistral. E aí, tem aquela imponência que o leão tem, né? Aquele respeito que o leão tem. Asas de águia ainda. Passa aquela ideia de poder, né? Então, o leão seria aquela cabeça da estátua, né? Aquela cabeça da estátua. E aí, a gente vai para o segundo animal. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados. E na boca, entre os dentes, tinha três costelas. E foi lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Imagina um animal com a aparência de urso e entre os dentes tinha três costelas. Três costelas. É terrorizante. Ele deve ter se assustado bastante com isso aí, né? E coma quanta carne puder. Se o primeiro animal aí é Nabucodonosor, aí você vê as asas arrancadas, né? Você vê o que aconteceu com a história de Nabucodonosor. Como que o próprio Deus quebrou o orgulho dele, né? Ele viveu com o animal sete anos. E depois, no final, ele acabou admitindo a soberania de Deus, né? A grandeza de Deus. O primeiro animal é o Nabucodonosor. Então, o urso é o que vem logo depois, né? O que vem depois é... E você vê que é um urso que se eleva de um lado. Sim, tem um lado mais alto. O império seguinte é o império Medo-Persa, né? São dois povos ali, né? Que estão juntos nesse império, sendo que a Pérsia, ela está abaixo da média, né? A média está mais poderosa. Então, ele se ergue de um lado. É a média que está mais alta do que a Pérsia, né? Então, o urso, esse segundo animal, seria esse segundo império. Eu achei que a Pérsia era mais preponderante que o Medo. É verdade. É verdade? É. Eu que estou fazendo confusão. Eu achei que eu estava errada. Ainda bem que a Carol está boa de história. É isso mesmo. É a Pérsia? A Pérsia está mais alta do que a média. A Pérsia domina mais, né? É o império. Tanto é que alguns se referem ao Império Persa, né? Ao Império Persa. A gente fala Medo-Persa porque... Mas muita gente se refere a esse período como Império Persa, né? Então, esse animal, então, seria o peito e os braços de prata daquela estátua, do segundo capítulo. Isso. E as três costelas? E as três costelas? Ah! Ele tem três costelas na boca. Os entendidos aí, os sábios, eles acreditam que as três costelas são os três grandes povos que esse urso destroçou para chegar ao poder. Primeiro a Babilônia, a Lídia e o Egito. E o Egito. São três grandes povos. Então, os três estão ali destroçados. Então, como quanta carne puder. Então, tipo assim, era o que dominava na época. Ele veio e passou... Destroçou esses três e chegou ao governo mundial, né? Ao governo. Aí nós vamos para o terceiro. Depois disso, vinha um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas, tinha quatro asas, como a de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Esse terceiro, ele tinha... Parecia um leopardo, tinha quatro asas e quatro cabeças. Leopardo é um animal também, né? Muito imponente, né? Muito poderoso e... Feroz, né? E veloz. Feroz e veloz. E veloz. Leopardo é um animal muito rápido, né? Muito veloz na sua corrida, né? Uma indicação, né? Assim, fazendo essa comparação com aquela visão de Nabucodonosor, aqueles sonhos de Nabucodonosor no capítulo 2, Esse império aqui, esse leopardo, seria o império grego, né? Alexandre conquistou o mundo da sua época numa velocidade... Tremenda. Incrível, né? São os Alexandrias. Isso. E com muita garra, né? Com muita imponência também. Então, esse terceiro aí, o leopardo, o terceiro animal, é Alexandre. E quando ele morreu, né? O seu império foi dividido entre os seus quatro generais. As quatro cabeças. Você vê... Aqui a gente tem a citação dos nomes, né? Lizímaco ficou com a Trácia e a Bitínia. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Seleuco, com a Babilônia e a Síria. E Ptolomeu, com a Palestina, o Egito e a Arábia. Então, foi o Egito, a Síria, a Macedônia e a Ásia, né? É. O império dele todo foi dividido entre os quatro generais. As quatro cabeças aí com as quatro... Asas. Asas, porque... Voam pra longe do leopardo, né? E realmente ele fez uma velocidade tremenda, né? Ele conquistou... Conquistou muito rápido, morreu muito jovem. Muito jovem. Foi tudo muito rápido, né? E que seria ali a parte do quadril, assim, né? Da estátua do capítulo 2 de Daniel, o período de cobre. Isso. Aí vem o quarto animal, o último animal. Em minha visão, à noite, vinha ainda um quarto animal. Aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pesoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. E tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou, o julgamento e os livros foram abertos. Eu li tudo, ele falou desse quarto animal, mas enquanto ele viu esse quarto animal, depois ele viu um trono ali, foi colocado, depois ele teve uma visão. Mais futuro, mas o que seria então esse quarto animal, esse quarto império? Seria o último império, que é o Império Romano. O Império Romano foi também um império de um âmbito global, e também foi um império déspota, terrível, opressor. Por mais que essa palavra eu não goste muito, mas o Império Romano foi desse nível. E parece que foi o animal que ele achou mais aterrorizante, né? Foi mais assustador, né? Ele chega a dizer... Dente de ferro, é... É um animal espantoso e terrível. Espantoso, terrível. Então, é... E esse pequeno chifre, que três foram arrancados e nasceu um pequeno chifre que ainda falava? Esse pequeno chifre, aqui dá para fazer um contraste muito grande com o Apocalipse 13, né? Essa ponta, esse pequeno chifre é a pessoa do anticristo, né? Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Que a linguagem apocalíptica vai dizer que foi dado a ele, boca para proferir blasfêmia, né? É o mesmo que Daniel está dizendo aí. E na interpretação de Daniel, lá no capítulo 2, né? Isso aí se dá no final da septagésima semana, né? Então, esse último império, você vê que há um parêntese, né? Naquelas setenta semanas... Naquelas setenta semanas, é... Que esse último império, ele acaba se estendendo até o final dos tempos, né? E você vê muito hoje... Até hoje ainda, quem tem boca vai a Roma, né? Até hoje ainda, Roma tem um poder social, político e religioso sobre todo o globo. Tem sim. Uma influência, né? Sobre as decisões globais. Então, o anticristo, né? Que é essa ponta... Que vai surgir aí... Vai surgir nesse meio, né? No meio desse governo. Desse governo. Desse governo, que é o último. Que é o último. É como se as setenta semanas foi paralisada. Deu um intervalo aí, antes do fim. Essa é a interpretação mais aceita, né? E mais coerente também com as profecias bíblicas, né? Por mais que teólogos amilenistas, né? Não gostem disso, né? A interpretação escatológica mais coerente é esse ato aí na setenta semana. E aqui, a gente vai lá. Se vocês, né? Tiverem curiosidade, pode ir lá e dar uma lida no capítulo 13 de Apocalipse. Você vai poder... Sim, poxa vida. Esclarece muito. Com as imagens lá, né? Com as visões que João teve. E o professor, depois aqui, a partir do nove, ele fala assim... Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Eu li essa parte para a gente encerrar esse bloco. Ele está falando de quem aqui? O ancião de dias, né? Ancião de dias é alguém que os seus dias não se acabam, né? O ancião de dias é uma linguagem bíblica para falar da eternidade de Deus, né? Então haverá um tempo em que, no meio desse poder aí, dessa ponta que se levanta, né? O próprio Deus vai estabelecer o seu trono e vai governar toda a humanidade. Aí ele fala, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Poxa vida. Qual o julgamento que é esse? É o juízo sobre todas as nações, né? Sobre as nações. Deus há de julgar todos os homens de todos os tempos, né? E isso vai se dar no tempo do fim, aí, quando esse que a Bíblia chama de o anticristo, o inico, o homem do pecado, né? Essa ponta aí que Daniel vê, esse chifre pequeno, né? Quando ele for abatido, aí Deus vai estabelecer o seu governo e o seu juízo sobre as nações. Vai abrir os livros. É. O que será que tem nesses livros, hein, professor? Pois é, muita coisa, né? Muita coisa, né? Aqui nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos voltar falando mais um pouquinho sobre o capítulo 7 para encerrar aqui com vocês. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Voltamos, dando continuidade ao capítulo 7 de Daniel. Professor Joás, nós paramos ali, falando do livro, do trono, do livro, do ancião. Daniel, depois que ele fala sobre o ancião, sobre o tribunal, os livros foram abertos, no versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Então, é esse pequeno chifre. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Aí ele fala, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. E todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Parece se confundir as visões. Aqui agora ele volta a falar lá do quarto animal, do chifre pequeno, que falava blasfêmias. E ele fala que esse animal foi morto e atirado no fogo. Dos outros, então dos outros três, eles só foram tirados a autoridade. Eles não foram destruídos. Por que esse quarto? Por que foi assim? Esse quarto é destruído porque é nesse governo, no governo dessa besta, desse animal, que ele não dá nem, nos outros ele dá até categoria. É um leão, é um leopardo, é um urso. Esse ele só diz que é um animal, é uma besta. Uma besta. E aí os outros, os seus governos passaram, mas eles permaneceram. Os seus povos não foram extintos, nem sua influência, nem nada. A gente até hoje, por exemplo, tem influência grega na cultura. Sim. E dos outros igualmente. Mas esse último, o romano, vai ser exterminado. Qualquer memória, a menção dele vai ser exterminado. Num futuro escatológico aí, narrado por Daniel e outros profetas. Vai ser morto e atirado ao fogo ainda. Isso. Em Apocalipse, narra isso. Quando Cristo lança, no final de tudo mesmo, até o falso profeta, aquele que o influenciou, Satanás, os seus anjos, o inferno, tudo é lançado no lago de fogo, no final mesmo de tudo. Muitos eventos antes disso ainda acontecem, mas é a isso que Daniel se refere. Esse último, ele é exterminado. E alguém semelhante a filho de um homem, aí ele vem. Aí ele está falando da nossa esperança, do nosso rei. Essa expressão, filho do homem, ela aparece em Daniel. Aparece nos Evangelhos, a partir de Mateus 8. E aparece em Ezequiel, que é chamado dezenas de vezes de filho do homem pelo próprio Deus. Ezequiel, que é contemporâneo de Daniel, de Jeremias também. E essa expressão fala do nosso Salvador, que é Cristo, que é Deus, ao mesmo tempo que é homem. Esse nosso Deus, esse nosso Salvador, é um homem que está sentado lá no trono, à destra de Deus Pai. E aí, eu acredito que o espanto de Daniel foi o mesmo de quando ele viu, só que com outros sentimentos. Ele viu Deus em forma de homem. E ele é as duas coisas. E Daniel deve ter ficado confuso, né? O que é que é isso? Pois é. A ideia que eles tinham de Messias, ainda era sombra, ainda era uma sombra projetada na eternidade. Hoje nós sabemos que é um homem, que é Deus que se fez homem, habitou entre nós. Viveu em carne e osso como nós, e padeceu por nós. E depois ressuscitou, está sentado à destra de Deus, recebeu de volta glória, honra, majestade. E ele virá para reinar na terra como reina no céu. E seu domínio não acabará e seu reino jamais será eterno. Não terá fim. Essa é a nossa maior esperança, né? Só que o Daniel também, dando continuidade no capítulo, o sonho dele foi interpretado. Ele começa assim, no versículo 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. E ele respondeu dando-me essa interpretação. Aqui ele fala, né? Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantaram na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todos sempre. Eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça, sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esses chifres, guerreava contra os santos e os devorava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele tem a interpretação do sonho, né? Sim. Algo que a gente já falou um pouco aqui. Há quem veja a contradição nesse verso 17, né? Os quatro reis são reis da terra, né? Ele tinha visto animais subindo do mar, né? Mas não há contradição porque a linguagem profética, a linguagem escatológica, ela é repleta de símbolos, né? E o mar, muitas vezes na Bíblia, ele tem essa simbologia de povos, de nações da terra. Vários versículos mostram isso. O próprio, a gente já citou aqui, Apocalipse 13, né? Tem uma besta que emerge do mar. Algo bem semelhante a esse animal que Daniel viu aí, esse quarto animal, que o deixou intrigado, né? Demais. A primeira pergunta que ele fez foi a respeito do quarto animal. O que que significa, né? O que que é o quarto animal, né? Então ele ficou intrigado com aquilo e, assim... Era aterrorizante. É. Aí você vê que a explicação, né? A respeito do quarto animal e daquela ponta, daquele chifre, é mais extensa, né? É, realmente é o anticristo, né? Que emerge daquelas dez nações, né? Que esses dez povos aí são dez nações, né? E dentre essas dez nações emerge uma ponta pequena, que é o anticristo. Então ele vai vir dessas dez nações, do meio dessas dez nações, que fazem parte do último governo. Do último governo. Que era o governo de Roma. Que nos tempos do fim, né? É composto assim, né? Lá na época de Cristo ainda, né? Que era o Império Romano, né? Era o Império Romano, uma nação, né? Que se apropriou de muitas outras. No tempo do fim, né? Como Daniel narra e Apocalipse 13, né? E outras passagens escatológicas, assim, né? Fala dessas dez nações, desses dez povos. É daí que o anticristo vem. E ele começa a perseguir os santos, né? Os santos aí são pessoas que andam com Deus, né? São pessoas que andam com Deus, então são santificados pela presença dele, que é um Deus santo, né? Então refere-se a eles como santos. E aí, até um certo período, ele tinha poder até para destruir, para devorar esses santos aí, né? Devorar aí é um negócio, né? Destroçar, destruir. Destroçar mesmo. E até que o ancião de Dias, né? O nosso salvador, o rei, ele vem e profere. E a profecia é muito bonita, né? Fala profecia. A narrativa é que... Bom, fazendo um apanhado, assim, das profecias desse tempo, A gente vê que isso se dá de forma tão bela e tão poderosa, né? Ao mesmo tempo, né? Ele com um sopro da sua boca, né? Destrói as nações que perseguem os santos e o próprio falso profeta e o anticristo, né? O próprio anticristo, né? E com o seu falso profeta e as nações que estão com ele contra o povo de Deus, né? O Senhor Jesus vem como rei, esse ancião de Dias, esse filho do homem. Ele vem e com um sopro da sua boca ele resolve o problema todo, né? Todos os exércitos da terra são fulminados com uma palavra dele, né? Um sopro da sua boca. Ele abriu a sua boca. No abrir da sua boca todos são exterminados, né? Destruídos. Isso é muito forte, né? Mas também é muito belo. Paulo fala da soberania de Deus, fala do amor de Deus para com o seu povo, com os eleitos. A sua justiça. A justiça dele. Então é muito bonito. E já quase chegando no fim, ele fala assim, né? Já no versículo 25. Ele depois teve uma pequena explicação, Daniel, né? Do que seria esse quarto animal. Aí no 25, ele falará contra o Altíssimo. Está falando do chifre pequeno. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Você já falou um pouco disso, professor, agora, né? Mas o que seria se os santos serão entregues nas mãos dele, desse anticristo, desse chifre pequeno, por um tempo, tempos e meio tempo? É, aí a gente percebe que há um enfoque, né? Esses santos aí, tudo leva a crer, né? Dá a entender que a linguagem se refere ao povo eleito de Deus, né? O primeiro povo que Deus elegeu, né? Na verdade, é o povo eleito, é um só. Não tem o primeiro e o outro, não. É um só. É o povo eleito de Deus, que é Israel, né? Nós somos eleitos de Deus? Somos. Nós fomos enxertados em Israel. Então nós nos tornamos herdeiros das mesmas promessas de Deus para Abraão e seu povo, né? Então, mas nesse período aí, do jeito que está aí no texto, Israel mesmo, como nação, como povo eleito, né? O remanescente de Deus, né? De Israel, que está lá em Israel. O judeu que ainda guarda os tempos e as leis. Você vê que aparece essa linguagem aí, né? Os tempos e as leis. Tempos e as leis. Esse anticristo, né? Esse chifre, né? Ele vai investir tempo e poder nisso, né? Mudar os tempos. O que são os tempos? Para um judeu, o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, o dia do perdão, vamos traduzir, né? O Pentecoste, né? Que para eles, Jom Kippur, o Shavô, são as festas. Os tempos são tempos de adoração determinados por Deus para, em certo período, todo ano tem que ter aquilo, né? De tempos em tempos. O sábado é um desses, né? Um desses tempos. O Shabbat, né? Para o judeu, é ordenança perpétua, né? Então, esse chifre que vem da besta, ele vai mudar isso. Vai mudar os tempos. Não, não tem mais isso. Esse negócio de Páscoa, esse negócio de tabernáculo. E aí, além de mudar isso, vai mudar as leis de Deus. A gente já vê... Que são imutáveis. A gente já vê o espírito do anticristo em ação hoje? Sim. Né? A gente cada vez mais percebe que esse tempo que Daniel viu está se aproximando. E ficou muito rápido. Né? Há uma cultura, há uma ideologia que predomina hoje, né? Que é contrária às leis de Deus, né? Contrária à vida, contrária à família, contrária... Os princípios estabelecidos por Deus. Os princípios que o próprio Criador determinou. E são princípios imutáveis. O professor, eles nunca mudaram. Desde Gênesis, Apocalipse, desde a criação até agora, nunca mudou. E os arautos dessas filosofias, dessas culturas, os arautos... Ou no meio da sua trajetória, ou já no começo, como hoje tem acontecido com mais frequência, em algum ponto da sua trajetória aí de militância e tudo mais, eles vão se levantar contra Deus. Porque começa se levantando contra os princípios estabelecidos por Deus, né? Aí chega um momento que eles se levantam contra o próprio Deus, né? A coragem aumenta. Eles começam falando, não, temos que acabar com esses valores, com essas normas, com essas leis. Aí depois eles começam, não, temos que acabar com crianças, com famílias, com casamentos. Aí depois eles, não, temos que acabar com o cristianismo. Então, temos que tirar Cristo do centro. Então, aí o discurso já é blasfematório contra Deus, né? Então, é o espírito do anticristo. Quem é que vai acabar com as leis de Deus, né? Vai acabar com os tempos estabelecidos por Deus, com as leis de Deus, e vai, inclusive, proferir blasfêmias contra o próprio Deus, né? O anticristo. Então, a gente já vê o espírito dele em ação, hoje. Isso já é visível, né? Tem um provérbio, né? Para quem sabe, ler um pingo é letra, né? Então, isso já é visível hoje, né? Muito visível. Quem conhece as profecias, quem está um pouco, pelo menos, acostumado com essa linguagem apocalíptica, com o estudo da escatologia, gostando ou não, né? Quem conhece isso em algum nível, já sabe que os tempos que Daniel está dizendo aí, já estão bem próximos, né? Já está bem perto da manifestação dessa ponta aí dos dez povos. Dos dez povos. Se eles perguntassem assim, quem são esses dez povos? Ainda não sabemos. Ou sabemos. Alguns se arriscam a dizer, tal nação, tal... Tal nação. Mas é muito contraditório, né? Os pontos de vista. Mas são dez povos que estão no topo do poder nesse último governo. Nesse último governo. No governo de Roma, né? São os mais poderosos. São as dez nações mais poderosas nessa era de governo, que é a última, né? Parece muito com a visão lá, porque tinha os dez dedos. Os dez dedos. A estátua tinha... E a pedra vinha destruída. A pedra é o ancião de Dias. O ancião de Dias. E o último versículo desse capítulo, Daniel diz... Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. E o meu rosto empalideceu. Mas guardei essas coisas comigo. Ele não compartilhou com ninguém. Ele só escreveu. Parece, né? Guardei essas coisas comigo. E fiquei aterrorizado. Aterrorizado. Ele não ficou com medinho, né? Ele ficou com medo. Aterrorizado. Espantado, né? E pálido. E pálido. Ele chegou a perder a cor, né? Ele chegou... Seus batimentos chegaram a mudar, né? Não fico imaginando o que ele viu, né? Porque... Como ele viu? Só essa descrição da última besta aí, né? Do último animal, já... Já é motivo de susto suficiente. Ele não viu um negócio tão assustador como Ezequiel, que estava na sua época, viu, né? Mas foi um sonho bem assustador, né? Foi bem assustador. E Daniel, né? Terminou esse capítulo 7, né? Parece que ele só escreveu. Ele fala que guardou isso pra ele. Realmente, acho que isso era pra depois mesmo. Essas revelações eram pra outras pessoas em outros tempos. Não sei se eu tô errada, professor. É, não. Certamente. Você vê alguns paralelos aí na história, né? Alguns vão olhar pra essa ponta, por exemplo. Não, vamos dizer... Esse aqui é Antíoco Epifânio. Olha esses dez povos. Olha esse... Alguém vai ver isso na história. Na própria história. Hoje, né? Da nossa perspectiva na história passada. E do ponto de vista de Daniel, no futuro também. Antíoco Epifânio estava um pouco mais pra frente aí, né? Mas o paralelismo histórico faz parte da escatologia. E é muito legal. A escatologia tem alguns pontos de vista, né? Que, embora difiram uns dos outros em alguns aspectos, ao meu ver, acabam se complementando. Um preterista, por exemplo, né? Você pode olhar pra escatologia com esse olhar preterista, né? Tudo isso aqui diz respeito a algo que já passou, né? Mas você pode ver que a história... Até historiadores dizem isso. A história, ela é cíclica. Os eventos parecem que tendem a se repetir de alguma maneira. Então, sim, Antíoco Epifânio parece muito com essa ponta aí, sim. Mas isso ainda está apontando pra um governo mais pra frente, né? Até porque outras profecias dão conta disso. Dão conta disso, realmente. No próximo, nós vamos encerrar por aqui. No próximo programa, nós vamos falar da outra visão de Daniel, capítulo 8, que é do Carneiro e o Bode. Muito interessante também. Dá pra fazer uma comparação lá em Apocalipse. Vamos encerrar por aqui. Que Deus os abençoe. Espero que vocês estejam gostando desse resumo do livro do profeta Daniel, professor Joás. É isso. Não é fácil, né? A escatologia é um assunto complexo e complicado mesmo. E tem gente que tem pavor de ouvir essas coisas, né? Mas não se preocupe, né? Se você sentir medo ao ouvir essas coisas, né? Você não precisa ter medo se você estiver do lado certo da história, né? A Bíblia é plenamente confiável, né? Tudo que foi dito ali que aconteceria no futuro aconteceu, né? Então, as coisas que estão pra acontecer ainda, a gente não tem motivo nenhum pra duvidar de que vão acontecer, né? Então, isso vai acontecer. Se a gente estiver com o ancião de dias, né? Se a nossa esperança estiver no filho do homem, né? Que é homem e que é Deus, né? Nós estaremos seguros. Amém. Deus abençoe.